Há 12 anos no Corinthians, Matheus, goleiro do Sub-17, recorda sua trajetória dentro do clube do Parque São Jorge e a importância de vestir a camisa corintiana. Acompanhe. A TV FPF conversa agora com Matheus, goleiro da equipe Sub-17 do Corinthians, o timão que está disputando o Campeonato Paulista desta divisão. Estamos aqui com o Matheus. Matheus, conta um pouquinho para a gente, primeiro, sobre a sua história dentro do Corinthians. Você está no Sub-17 hoje, mas tem uma trajetória longa dentro do clube. Exatamente, perfeito. Comecei muito cedo, pré-chupeta, com 4 anos e meio, já na época do salão. Vim subindo de categoria desde agora Sub-17. Faz 12 anos já no Corinthians, aguentando a pressão e é um trabalho muito bom, que eu venho aprimorando cada dia que passo nos treinos e é uma satisfação muito grande. Como é que foi essa transição do salão para o campo? O salão foi, se eu não me engano, com 11 ou 12 anos, teve um, vamos supor, um amistoso contra o pessoal do campo e os do salão fizeram amistoso contra o pessoal do campo e os que gostaram já subiram direto para o campo. Aí começou no Sub-12 já o campeonato Associação. Aí foi subindo as 13 Associação, já o 15 já tinha o Paulista. E aí você jogou 15 e agora está aí como titular no Sub-17? Foi revisamento de goleiro no Sub-15 e agora no 17 estou como titular. Você citou no começo aí que está há 12 anos aguentando a pressão e o PC acabou falando para a gente aqui que todo mundo que joga contra o Corinthians entra com uma pegada a mais, todo mundo quer ganhar do Corinthians. Como é que é isso? Exatamente, jogar no Corinthians é uma coisa meio diferente. Às vezes o cara nem torce mais para o time dele, mas torce contra o Corinthians. Então é uma satisfação muito grande, como eu falei, jogar no Corinthians e todo mundo quer estar no nosso lugar, então entra mais para ganhar o jogo e também querendo o nosso lugar. Mas a gente trabalha firme para não deixar a peteca cair. E certamente tem a rivalidade também com os outros grandes aqui da capital. Vocês no fim de semana, por exemplo, tem o clássico aí contra a portuguesa. Com certeza, o time da portuguesa é uma equipe muito forte, muito boa, empatou o último jogo, mas a gente está preparado, tenho certeza que eles estão se preparando também para enfrentar a gente e acho que vai ser um jogo muito bom. Dá para esperar uma reação do Corinthians nessa terceira fase, até porque o grupo está bem embolado nesse momento, um grupo que tem Marília, Ponte Preta e a própria portuguesa? Com certeza, um grupo muito forte, acho que a gente tem tudo para dar certo, a gente está treinando muito bem, com intensidade e acho que a gente tem tudo para sair para o placar positivo.